Fala Miraculousers, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Arroba Miraculous, as aventuras de Little Bug. E bom Miraculousers, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês uma nova informação que foi revelada sobre o especial de Nova York e também uma pequena teoria junto dela. E essa nova informação é que hoje de manhã um fã gringo perguntou ao tio Thomas se veremos a margem estilo especial de Nova York. E o tio Thomas respondeu que sim, veremos a margem estilo especial de Nova York. E pra quem não sabe ou não lembra quem é a Majestie, a Majestie é uma super heroína de uma história em quadrinhos que a Adelia ou lê até então. E ela foi mostrada até mesmo no episódio de Maestro, quando o Thomas Asperger, que é o matizado, se transformou nela. E pelo visto, a Majestie não é uma super heroína apenas das histórias em quadrinhos, já que ela aparecerá no especial de Nova York também. A não ser que aquela teoria que fizemos estava realmente praticamente correta, já que algumas coisas da nossa teoria acabaram sendo falsas. Vocês acreditam que a nossa teoria que fizemos, que Little Bug e Cat Noir, iriam encontrar os super heróis da história em quadrinhos do Coruja, ainda que seja oficial? Por que? Para vermos a Majestie aparecendo no especial de Nova York, tem duas explicações. A primeira explicação é que Little Bug e Cat Noir realmente irão para uma história em quadrinhos do Coruja, e Little Bug e Cat Noir também iriam conhecer a Majestie de perto. E a segunda explicação é que as histórias em quadrinhos da Majestie sejam apenas baseadas no que ela já fez, e que ela seja realmente uma super heroína de verdade. Assim como a Little Bug e Cat Noir também tem histórias em quadrinhos. E a pequena teoria que eu falei para vocês é a seguinte. No episódio Tagueador de Tempo, ou Time Tagger, quando a Banix do Futuro vai falar para Little Bug e Cat Noir os super vilões que eles vão enfrentar no futuro, podemos ver uma personagem que se parece muito com a Majestie. E agora fica a pergunta. Será que nesse especial de Nova York, a Majestie que será acumatizada? Porque se formos separando os flashbacks da Banix, podemos ver essa personagem que se parece muito com a Majestie, só que é em sua versão acumatizada. Então, vocês acham isso provável? Que a Majestie será acumatizada no especial de Nova York? E isso acaba explicando como Little Bug e Cat Noir encontrariam os super heróis americanos, já que eles poderiam pedir ajuda de Little Bug e Cat Noir a derrotar a Majestie, já que ela estaria acumatizada. Só que essa pequena teoria acaba sendo uma informação que torna ela falsa. E essa informação fala que aquela personagem que se parece com a Majestie no flashback da Banix seja apenas a irmã gêmea dela. E essa irmã gêmea já é do mal. Mas então, o que vocês acham que vai acontecer no especial de Nova York? A Majestie será realmente acumatizada? Se tornando aquela personagem do flashback da Banix do futuro? Ou então, será apenas a irmã gêmea dela? Escrevam nos comentários o que vocês acham que vai ser. E vamos ver o Axe Reels, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dele. E se gostaram, deixem seu like e também se inscrevam no canal, caso você for novo ou novo por aqui. E também, ative o sininho de notificações para não estar feitos nos próximos vídeos e também nem as próximas informações e teorias aqui do canal. E bom, Mirax Reels, até o próximo vídeo! E aí 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 E aí